Entre as diversas competências do poder público, destaca-se a responsabilidade de zelar e cuidar do nosso patrimônio cultural. Então, hoje, mais uma ação, mais um momento de festejo, de comemoração, que vai se estender ao longo do mês, até o dia 28 de julho do ano que vem, que a gente vem comemorando os 200 anos de Macaé, onde a gente faz um ato simbólico, o acionamento da iluminação da Igreja de Santana. Daqui a pouco a gente vai fazer esse ato simbólico aqui. E a iluminação do patrimônio histórico tem a finalidade da gente dar expressividade para esse patrimônio, evidenciar esse patrimônio. Em um século que a gente vive em Macaé, onde as principais riquezas que a gente fala parecem ser os poços de petróleo e gás, nós temos a grande responsabilidade, junto com o Sueiro e toda a nossa gente, de assumir uma transmissão de heranças históricas e verdadeiros valores, que essa cidade que tem um passado glorioso, um presente desafiador, mas que tem um futuro promissor. Então, cabe a gente assumir e protagonizar esse papel. Não é isso, Gisele? A gente vem falando de uma ação conjunta com a sociedade, convocando a sociedade, fazendo um chamamento para a nossa gente assumir definitivamente um papel conjunto com o poder público para fazer a transmissão desses valores. A história foi escrita até hoje por nossa gente e cabe a gente protagonizá-la para fazer com que os próximos tempos, de fato, se tornem história. E para que essa história seja autêntica, tem que ter a participação de todo o Macaense. Então, cabe a nós darmos sequência a isso, para que lá na frente a gente possa falar de verdade. Macaé, minha terra querida, que os anos fazem crescer. Então, é isso que a gente deixa de mensagem. Ao longo do mês de julho, a gente vai fazendo acionamento da iluminação de outros patrimônios históricos, sempre evidenciando e chamando a atenção para resgatar, de fato, essa memória, para que tenhamos, nesses momentos, oportunidade de conhecer um pouco da história de cada monumento desse e, enfim, carregá-la e dar sequência para as próximas gerações. Então, fica aqui o nosso abraço, Sueiro, e os parabéns pelo cuidado que vocês vêm vir para a comunidade aqui fazendo esse trabalho maravilhoso aqui na Igreja de Santana, esse trabalho belíssimo já fazendo essa premissão de valores e de heranças históricas para essas crianças como a gente viu aqui hoje. Esse é o espírito, por isso que a gente fala que nossa gente, nossa história é nosso novo patrimônio.